Música Suma daqui, não quero mais te ver Eu finjo que você já foi embora Não verei você crescer Mas se você vier, passe por aqui O que você procura está aqui Download fácil e rápido na descrição Apenas com alguns cliques disponível No Mega e Google Drive Tutorial rápido de como baixar Clique no link Espere 5 segundos Feche a propaganda Baixe o que você procura Música Suma daqui Álbum Daqui pra lá Banda Plutão já foi planeta Ano 2014 Formato MP3 Tamanho 4KB Aviso Não possuo direitos autorais Sob qualquer arquivo baixado nesse canal Todos os arquivos são encontrados livremente na internet Estou apenas facilitando a vida dos usuários O que você procura está aqui E